Você é uma daquelas pessoas que ama pão, mas está procurando uma alternativa mais saudável? Então o seu dia chegou, porque hoje eu vou te ensinar a fazer o substituto mais integral do pão que você já viu na sua vida. Não tem nenhum tipo de farinha, é super integral, tem vitaminas, tem minerais, tem um índice glicêmico super baixo, isso quer dizer que não vai causar picos de glicose no seu organismo, é perfeito para quem tem diabetes, é muito anti-inflamatório, você vai se apaixonar. Então já deixa o seu like no vídeo, quando você curte o vídeo você ajuda muito o canal, então deixa o seu like. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações para você nunca mais perder essas receitas, que ajudam a sua saúde, que ajudam os animais e o planeta Terra, porque todas as receitas aqui do canal são veganas e receitas veganas são muito mais sustentáveis e ajudam os animais, não é demais? Para você que chegou agora, eu sou a Camila Vitorino e você está no canal Pensando ao Contrário. Bora aprender a mudar a sua vida através da alimentação, essa receita aqui é fantástica, bora pensar ao contrário. Eu já queria te falar que essa receita aqui e muitas outras estão presentes no meu livro de receitas, o Pensando na Cozinha, que tem 50 receitas saudáveis para você ter uma vida muito mais saudável e ainda uma vida que ajuda os animais e o planeta Terra. Ó, tem doces, tem saudáveis e tem várias receitinhas de substitutos perfeitos do pão para você. Então dá uma olhada lá na loja online do Pensando ao Contrário, tem o link da loja aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário para você conhecer. Se aqui é a versão impressa, tem versão ebook também, aí você escolhe a sua e tem as fotos das receitas. Tá bem legal, então ó, você quer tomar uma vida mais saudável? Então dá uma olhadinha no meu livro, tá bom? Vamos começar? Olha só que simples, a gente vai fazer um substituto que só tem semente mesmo, não tem nada de farinha. Você não vai precisar usar o liquidificador, é incrível demais. Olha só, eu vou pegar aqui várias sementes, aqui, olha só o que que eu tenho. Eu tenho semente de girassol, ela não tem casca, tá? Porque muita gente me pergunta, tem casca, não tem casca? Não tem casca e eu já compro sem a casca, tá? Então você compra a granel, procure online, online é mais fácil, aí você ainda economiza dinheiro a granel, porque a granel é mais barata do que comprar no mercado naqueles pacotinhos, tá? Aí você compra sem a casca. Eu tenho aqui um pouquinho de nozes, você pode substituir as nozes pelas sementes de abóbora. Eu coloquei nozes aqui porque as nozes tem ômega 3, é bem legal aqui colocar uma outra fonte de gordura. E eu tenho aqui gergelim que tem muito cálcio e ferro demais, não é mesmo? Então ó, eu vou colocar tudo isso aqui na minha tigela. É uma mistura de sementes, tá? E ó, eu tenho aqui a semente de linhaça. A linhaça também é uma super fonte, é uma fonte rica de ômega 3, tá? Porque aqui eu tenho várias fontes de gordura ômega 6, que também é muito importante. Mas na nossa sociedade, a gente costuma consumir muito ômega 6 e muita gordura saturada. Como essa receita é vegana, não vai ter gordura saturada animal nada, é muito saudável mesmo. Tem bastante ômega 6 que faz bem, mas a gente também quer trazer um pouquinho de ômega 3 ali pra dar uma equilibrada. Então tem a linhaça aqui e as nozes. E de tempero, eu vou ter também o sal e a páprica defumada. Você pode substituir, se você quiser, a páprica defumada pelo alecrim, que vai ficar muito gostoso. Vai parecer aquelas forradinhas que você compra no mercado, só que é versão bem mais saudável. Aí você inventa, você pode usar safrão da terra, que é super anti-inflamatório. Olha só que legal. Aí você inventa, me conta aqui nos comentários qual que seria a sua versão. Quero saber porque com certeza alguém deve estar procurando ideia. E de repente você coloca a sua ideia aí nos comentários de sabor. E todo mundo vai curtir o seu comentário. Ela fala, não é, eu gostei da sua ideia. Então coloca a sua ideia, eu quero saber qual que é a sua ideia de sabor. A minha é a páprica defumada. E a sua? Escreve aí nos comentários. Então, ó, vou colocar aqui. Ok. Misturo bem tudo. Eu vou adicionar aqui também o ingrediente que as pessoas às vezes não conhecem. É o psyllium. O psyllium, ele é uma fibra vegetal que faz super bem pra sua saúde intestinal. Você que tem constipação, intestino preso, você vai se apaixonar pelo psyllium. Você compra também em lojas de produtos naturais, a granel. E eu sempre compro online, em lojas a granel online. Pega lá, escreve no Google ou no seu buscador preferido. Comprar psyllium mais online, mais o nome da sua cidade. Bom, online, né? Vai aparecer de qualquer jeito, mas escreve. Comprar psyllium mais o nome da sua cidade, a granel. E aí com certeza vai aparecer alguma loja perto da sua cidade que vende, entrega diretamente na sua casa. E você nem precisa sair de casa, não é incrível? E você ainda vai economizar. Coloca o psyllium aqui. E agora eu vou adicionar água, tá? Só isso. Misturo bem. Ok. Agora eu vou aguardar 20 minutos. Você pega um pano, deixa descansando, tá? E aí a gente vai aguardar 20 minutos, porque aí as fibras do psyllium vão se umidificar junto também com a linhaça. Você vai ativar o gel da linhaça, tá? Que é uma fibra solúvel maravilhosa para a sua saúde. E aí a gente vai criar uma bela massa de quase pão. Não é um pão, mas é um substituto, tá? Vou colocar aqui. E já volto. Olha só, voltei. Olha só como que fica a nossa massa, né? Depois de 20 minutos. Que é a consistência que eu quero, né? Para a gente fazer as nossas crackers. Nosso substituto perfeito do pão. Ó, vou pegar aqui uma forma com um tapete de silicone, tá? O tapete de silicone, ele não é que você... Não é que é obrigatório. Mas ele é muito eficiente quando a gente faz esse tipo de substituto de pão sem farinha. Porque aí evita que grude. Mas se você não tiver, o que você pode fazer é que você pode usar papel manteiga. Mas eu realmente recomendo que você compre um tapete de silicone. Porque realmente não gruda. Várias receitas aqui que eu faço, eu uso. Porque são receitas geralmente mais saudáveis. Se você quiser conhecer o meu, tem um link aqui na descrição, tá? Ele realmente vale a pena o investimento, tá? Ele dura muitos anos, tá? Eu tenho um que já dura 10 anos. Só para você ter uma ideia. Então vale o investimento. Então coloco aqui, ó. No meu tapete. Aí tem uma forma embaixo, né? E coloco a minha massa aqui. Incrível, né? Eu aposto que você não estava acreditando que ia virar uma massa. Porque não tem nenhuma farinha. Agora a gente espalha bem. Para a gente fazer aqui o nosso substituto. Eu chamo de substituto porque não dá para chamar de pão, né? Não é um pão, né gente? Mas ele substitui perfeitamente o pão. Se você quer ter uma vida mais saudável. Super integral. Então bora espalhar aqui. Prontinho. Agora o que eu vou fazer é que eu vou tentar delimitar. Vou cortar aqui e separar. Porque se você fizer isso depois fica mais difícil, tá? Só para fazer os formatos que eu quero. Prontinho. Rende bastante, como você pode ver. E o meu forno já está pré-aquecido lá a 280 graus. E agora eu vou levar para assar. Demora um pouquinho, mas fica de olho porque pode queimar. Não deixa no fogo mais alto, tá? Eu sei que tem muita gente que é impaciente que coloca no mais alto. Vou levar lá e daqui a pouco eu volto para experimentar com você. Como você viu, é incrível, né? Sem farinha e vai dar certo. Então fica até o final do vídeo para você ver. Já volto. Olha só, deixei assando por 30 minutos, tá? E depois eu deixei esfriando por uns 10 minutos. E olha só como que ela fica. Uau, dá vontade de dar água na boca, não dá? Olha só. E aí, com um tapete de silicone fica fácil de estacar, tá? E aí se tiver um pouquinho úmido aqui, ó. Tá um pouquinho úmido. É só você esperar esfriar um pouco. Aí com o tempo vai perdendo a umidade. Ou você pode deixar um pouquinho mais no forno também. Mas no máximo 35 minutos, tá? Porque senão ela começa a queimar nas bordas. E aí depois é só você destacar. Porque a gente já fez o... A gente já tinha tirado, né? Olha só. Olha só, gente. Quem diria que sem nenhum tipo de farinha a gente ia conseguir fazer um substituto perfeito do pão. E muito, muito saudável. Eu acho que esse aqui é o substituto que eu fiz mais saudável que eu fiz até agora no canal, tá? Mas se você quiser conhecer outros substitutos tem playlist de pães sem trigo aqui no canal Pensando Contrário. Se você entrar dentro do canal Pensando Contrário aqui embaixo do vídeo tá escrito assim, ó. Pensando Contrário é um link. Clica. Aí lá tem várias playlists. E tem a minha playlist de pães sem trigo. Aí você pode fazer o que você quiser. Mas esse é bom. Bora experimentar? Nossa, é muito gostoso. Gente, o mais legal é que fica super macio. Lembra muito a textura do pão. Então sim, esse é o substituto perfeito do pão pra você que quer ganhar mais saúde e ainda ajudar os animais do planeta Terra. Porque não tem nenhuma farinha. Índice glicêmico muito, muito baixo. Perfeito pra quem tem diabetes. Perfeito pra quem tem pré-diabetes. Perfeito pra quem quer muito mais saúde, não é? E claro que eu queria falar pra você sobre data de validade. Você pode deixar até uma semana fora da geladeira, tá? E aí você coloca num pote hermético que ali não tem ao abrigo do sol, né? Esse tipo de coisa básica, né? Que a gente não guarda comida ali, não deixa a comida jogada. É a mesma coisa. Você vai deixar num pote hermético fechado. Dura uma semana. Isso porque ele tá com bastante umidade pra ele ficar nessa textura meio de pão. Se você fizer mais um estilo cracker, que seria um biscoito, uma torrada, aí você deixa um pouquinho mais no forno. Você pode até desidratar se você quiser. E aí ela vai durar mais. Aí ela vai ter o prazo de validade de duas semanas, tá? Porque a umidade realmente, ela diminui o prazo de validade dos alimentos. Se você quiser assim pra substituir o pão, aí você deixa uma semana. Se você quiser mais deixar o torrado, aí você deixa duas semanas. Demais, né? Tão demais que você precisa compartilhar essa receita com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp e Facebook pra eles também saberem que existe outra maneira de se alimentar. A maneira do pensão ao contrário, que é muito mais saudável e ainda ajuda todos os seres vivos desse planeta. É isso aí? Até mais. Gente, tá bom demais. Tchau.